Olá pessoal, meu nome é Silvana, eu fui aluna da segunda turma do curso francês online do Luciano Rezende. Eu conheci o Luciano através de uma busca que eu estava fazendo na internet, de algum material que pudesse me ajudar a alavancar meus estudos, porque eu já estudava francês há um tempo e cheguei a um ponto que estava emperrado, não evoluía. E ainda bem eu conheci o Luciano e a metodologia dele, o que me ajudou bastante, na realidade eu dei um salto no francês e me ajudou muito na realização de um projeto. Eu estou indo agora para Quebec, vou fazer uma imersão no francês lá, lá é uma região francesa e eu me sinto bem segura e tenho certeza que eu vou conseguir me comunicar muito bem com as pessoas. E isso graças ao Luciano e a metodologia dele, que nos ajuda a buscar formas e materiais que a gente goste, então o aprendizado não fica uma coisa cansativa, fica uma coisa prazerosa. Você aprende com conteúdos dos quais você gosta. E uma coisa que eu achei importantíssima, você tem autonomia no seu aprendizado, você não depende mais de ninguém para poder aprender a língua que você escolher, porque a metodologia dele não serve só para o francês, serve para qualquer outro idioma que você queira aprender. Ele te dá autonomia, ele te ensina o caminho para você aprender. E obrigado Luciano e espero que vocês gostem, tanto quanto eu gostei do curso. Tchau! 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 Tchau!